Os restaurantes exclusivos para delivery cresceram na pandemia. São as chamadas cozinhas virtuais, mas que de virtuais tem só o nome mesmo. Pois é, e mesmo com o retorno das atividades e reabertura de algumas lojas físicas, na verdade todas as lojas físicas, o setor espera crescer ainda mais esse ano. O modelo ganhou mais solidez e agora se mostra uma alternativa simples e barata para o empreendedorismo gastronômico. Para montar esse novo conceito de restaurante, só precisa de uma cozinha, um cozinheiro, um produto de qualidade e um contrato com uma plataforma de aplicativo para iniciar o negócio. Essa é a Dark Kitchen, uma espécie de cozinha fantasma, porque não tem mesas ou clientes sentados no mesmo ambiente. Seria uma cozinha virtual. Esse tipo de negócio se tornou popular em países da América Latina, inclusive no Brasil. Um atrativo para os empreendedores, porque o investimento é muito menor do que abrir um restaurante tradicional. Pela economia que ele tem, com aluguel, com água, com energia, principalmente com redução de colaboradores. Então, para o empresário, compensa bastante esse benefício do delivery. Outra vantagem é que as empresas ocupam espaços pequenos que exigem pouco gasto administrativo, mas são adequados para o preparo dos pedidos. Com a exclusividade no serviço, as cozinhas virtuais conseguem agilizar o tempo de entrega. Em poucos minutos, a encomenda está pronta e quentinha para chegar na casa dos clientes. As Dark Kitchen surgiram em Londres devido à popularização dos aplicativos de comida. O termo cozinha fantasma vem do fato que esses estabelecimentos só podem ser encontrados em páginas virtuais. Aqui, o empresário aluga a estrutura de uma cozinha apenas para a realização do delivery. O lugar conta com todos os equipamentos necessários para que o cozinheiro possa realizar todas as tarefas de maneira prática e com precisão. Imediatamente o pedido é feito, tanto de material quanto de estrutura física, gera em cima do pedido do cliente. E sem falar que geralmente o motoboy já está esperando, já está aguardando para levar o pedido logo em seguida, depois de pronto. Jaqueline também decidiu investir nesse tipo de negócio. A empresária tem três lojas especializadas em açaí. A quarta será exclusiva para o delivery e está quase pronta para funcionar. A gente está muito confiante, a gente já tem outras unidades e essa unidade vai ser exclusiva para delivery. Oito marcas se instalaram neste prédio construído há seis meses, exclusivamente para o serviço de delivery. Elas atendem boa parte da região sul de Goiânia. Camila conta que esse conceito está crescendo a cada ano. Pensando na comodidade da mesa, da família, a gente pensou no aplicativo Delivery Mall, estamos começando a entrar em operação e possibilita inclusive a família pedir quantos restaurantes quiser num único pedido. Então se você quiser uma batata frita de um restaurante, mais um risoto de um outro restaurante e uma pizza, você consegue fazer todo esse pedido numa entrega só. Tchau!